3, 2, 1... Fala, arrasadas! E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, eu estou indo agora aqui, estou esperando o irmão, onde nós vamos ali na chacra, uma chacrinha, que eles chamam. Ele está querendo vender e eu vou mostrar essa chacra aí para vocês aqui no canal e conversar com o irmão aí, tá bom? Então, segue a gente, puxa a vinheta, né, sim? Falou, galera! E é isso aí, galera, eu troquei, mudei de residência, nós se mudamos, né? Logo mais eu vou fazer outros vídeos aí para vocês e nós estamos indo lá, na estrada Nancy, né? Gravar aí essa chacrinha para vocês e eu vou falar também sobre o vídeo, sobre o valor para vocês, né? Pois é, galera! Então, aproveitando aqui, né, enquanto ele não chega, quero aí mandar um grande abraço aí para os meus amigos, né, que me acompanham aqui no canal, né? E para as turmas também, todos os mundos que me acompanham aqui no canal, todos são meus amigos. Que Deus abençoe aí grandemente cada um de vocês, tá bom? Deixa eu ver um ângulo aqui melhor para mim ficar para vocês. Aqui, galera, agora! Uh, menino, você está doido? Então é isso aí, galera, quero mandar um abraço para o meu amigo Juninho, Juninho, né? Ele está lá na ilha do Marajó. É o Juninho, que Deus abençoe grandemente. Deixa eu ver, galera, aqui se eu lembro o nome da turma, porque eu não fiz, não anotei, né? Mas é isso aí, vão mandando para mim, de onde vocês estão vendo o meu canal. Em nome de vocês, eu vou mandar aí um grande abraço para vocês, tá bom? Manda um abraço para o Juninho, que está lá, o Juninho, né, que está lá na ilha do Marajó, ali. Esqueci o nome do lugar, rapaz. Ele é um dos melhores batedores de açaí, rapaz. É isso aí. Manda um grande abraço também para toda a turma da galera, do grupo da galera do passado, né, rapaz? É isso aí. Falaram também, o grupo aí da galera do passado, que Deus abençoe aí todos vocês. Tamo junto, galera, nessa jornada, né? Grupo aí, galera do passado, onde relembra dos passados, das brincadeiras, das infâncias, né? Muito bom, muito bom mesmo. Muita turma está distante do interior, mas se encontrando aí nesse grupo, né, na galera do passado. Um forte abraço aí, que Deus abençoe vocês. Manda também um grande abraço para o meu amigo, é, cowboy, né, o cowboy que trouxe para mim aquele dia o açaí, o peixe, meu amigo Rafael, né, que estão na estrada aí, que Deus abençoe grandemente, te proteja de todo o mal, né, esses meus amigos aí caminhoneiros, todos os caminhoneiros aí que assistem também o meu canal, que Deus abençoe. Mande para mim de onde você está vendo, né, se você é caminhoneiro, você está fazendo o quê, qual é a cidade que você está morando, e eu vou aqui mandar um abraço para vocês também. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Natanael, lá da cidade de Tailândia, né, para o Paulo, toda essa turma aí que me segue ali na cidade de Tailândia, no Pará. Deixa eu ver quem é mais. Rapaz, eu vou anotar aí para me mandar esse abraço para a galera. Então, galera, voltando agora para a parte dos patrocinadores, né, tem uns patrocínios aí para mandar um abraço ali para Padaria Massas e Sabores, né, ali em Itucuara, né, na região de Baião, ali no interior de Baião, Padaria Massas e Sabores aí, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente, né, esse trabalho excelentíssimo aí de vocês, é Padaria Massas e Sabores, onde também é sorveteria, é Padaria e Sorveteria Massas e Sabores, né, você aí, enquanto com a sua família, reunida ali na cidade, na vila de Itucuara, onde tem uma maravilhosa praia, né, vai lá, chega junto. Mandando também um grande abraço para o meu amigo Renilson, o Renilson, né, para o meu amigo Renilson, ali da RCA Motocenter, rapaz, é, RCA Motocenter ali também, um grande abraço, que Deus abençoe grandemente essa caminhada aí de vocês em nome de Jesus. Tem também, ah, não posso esquecer dele, rapaz, meu grande amigo, Nicolas, o irmão Nicolas, galera, desculpando aí, o irmão Nicolas, ele é, ele trabalha com calhas e refugios aqui, né, aqui na, 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 na cidade de Sinop, e aqui no bairro Cidade Alta, eu vou deixar aí também o contato dele pra vocês aí, e vai aparecer agora a imagem, ó. Essa aí é a imagem aí do nosso Nicolas, né, Deus abençoe grandemente, o irmão Nicolas aí, seu trabalho maravilhoso, o contrato chama o irmão Nicolas, ele faz carrocinha também de moto, muito trabalho maravilhoso, acompanha o irmão Nicolas aí. É isso aí, galera, então nós vamos, tô esperando aqui o irmão chegar, daqui a pouquinho eu falo mais aí com vocês, tá bom? Forte abraço. Fala, arrasiados, e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na chácara do irmão Johnny, né, e vou mostrar aqui pra vocês uma oportunidade muito boa pra investimento, né, nós acabamos de chegar aqui, o irmão Johnny nos trouxe, e nós vamos aqui mostrar pra vocês, daqui a pouco ele vai conversar com vocês sobre a possibilidade, sobre o preço, né, pra vocês aí que estão interessados em vir pra Sinop, ter uma chácara, né, próximo à mata, fazer suas criações e muito mais, essa é a oportunidade pra você. Vamos conversar aqui com o irmão Johnny, vou mostrar aqui pra você, depois o irmão Johnny, não sei se ele vai querer aparecer ali, vai querer aparecer, irmão Johnny, tem que aparecer pro pessoal lhe conhecer aí. Pessoal, esse aqui é o irmão Johnny, ó. Irmão Johnny, Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? O irmão Johnny tá vendendo aí, pessoal, uma chácara, ela é, qual é a metragem dela, irmão Johnny? Ela é 59 na lateral, né, e 32 de frente. 32 de frente, né, essa aí é a chácara que o irmão Johnny tá vendendo, e já tem muitas pessoas morando aqui, né, se a gente for ver aqui, pessoal, não sei se dá pra vocês verem, já tem pessoas morando pra cá, pra ali, pro outro lado, e a gente vai mostrar aqui agora pra vocês, da onde é a chácara, que ainda ele tá derrubando, então, às vezes vem pessoas tirar madeira, essas coisas assim, pra fazer as casas, até mesmo essas casas aqui, já tão morando, né, debaixo aí. Mas é uma oportunidade muito boa, pra você vir pra Sinop, ter paz, ter uma tranquilidade, é excelente. Vou mostrar aqui pra vocês, virar a câmera aqui pra vocês. aí, galera, vocês tão vendo, aquela parte que tá vendo isso ali, já é? É do sul? Não, não. Dali, da... Daquele... É, tem uma bala, vocês em lia. Vamos ver aqui, gente, a lateral, ela é 59 de lateral, né? Isso. E 30 de... 32. 32 de fundo. 32 de fundo. Ela ainda está assim, gente, né? A chacra. Porém, aqui a... O trator é bem rápido de conseguir, né, irmão Johnny? Sim, sim. Aqui é rápido. Quando o senhor trouxe o trator, ele derrubou aquela parte de lá, né? Sim. Aí, faltou essa parte aqui da frente, aqui, né? Uhum. Mas aqui é... Não vai duas horas, ele deixa limpo. Hoje em dia tá quanta a hora do... do trator? Tá 400. 400. 400. E aqui eu acho que não gasta nem uma hora, né? Não gasta não. No máximo, duas horas, por aí. Que lá pra dentro ali, já é mais limpo. Aí ele derruba ali, já... E é muito bonito aqui, pessoal. Bem plano. Pra ali já tem gente morando. Passamos também por umas outras chacras ali, onde o projeto é ser igual um condomínio fechado, né? Sim, sim. Um estilo de chacras fechada, né? E aqui... Daqui a pouco, gente, eu vou falar pra vocês aí o valor dessa chacra que o irmão Johnny tá falando aí pra vocês. Eu vou deixar o contato dele, vocês entrem em contato com ele aí. Só aquele que tá interessado. Porque você entrar em contato apenas pra perguntar, o que muitas vezes já vai ser dito aqui no vídeo, vai ficar meio chatativo pra vida do irmão Johnny. Às vezes tá só perguntando, só respondendo. Então, vocês que estão interessados mesmo aí, ó. Aqui o lugar, eu tô falando de mim mesmo. É bonito, é plano, terra boa pra você fazer investimento. Daqui a pouco o irmão Johnny vai mostrar pra vocês aí. Vai falar também sobre o valor, né? Pra vocês. E é lindo demais aqui. O lugar é incrível. Sabe? Pra vocês aí virem pra Sinop, você que quer investir, às vezes numa criação de galinha, de peixe, dá pra você fazer tranquilo aqui o seu tanque, a sua casa. E nós vamos entrar um pouquinho aqui, né? Ela é 50... 59, né? É, 59. 59 de frente. Na lateral? Não, na, 59 de lateral e... 32. 32 de fundo, né? De frente. De frente. 59 de lateral e 32 de frente. O irmão Johnny, ele tem o mapa de como ela é. Tá bom? Ela é vendida pelas chacras Brasil, né, irmão Johnny? É, Terra Brasil. Terra Brasil. E ele vai... Você que estiver interessado, vou deixar o contato dele aqui. Você vai entrar em contato com o irmão Johnny. Vai perguntar aí algumas dúvidas, você que tá interessado. Né? É bonito. Como o irmão Johnny falou, tem tratores na hora de 400, às vezes você pode encontrar até mais barato ainda, né, irmão Johnny? Porque tem muita empresa aqui na cidade de Sinop. E uma oportunidade dessa aqui você não encontra tão fácil. Né? Aqui, ó. Tem ainda aqui, os pessoal entram pra tirar aqui as madeiras, algumas coisinhas que estão precisando, mas aqui já é pra ser limpo mesmo. Gente, é um lugar muito bonito. Muito bonito mesmo. Irmão Johnny, agora nós vamos conversar com o pessoal. Entrando pra ele, ainda é seu ainda também, né? Sim. Vamos entrar aqui? Vamos entrar aqui nessa trilha a mostrar aqui pra vocês. Paz, e quando eu entro num lugar desse aqui eu me lembro muito lá do Pará quando nós caçávamos, viu? Mas hoje em dia eu tô já na defesa dos animais, gente. Então, pra quem gosta de matar, né, vocês ficam aí à vontade, mas eu mesmo. Então, ali, daquela estacazinha branca lá, né? Isso. Aí a outra vem pra lá. Aí vem pra cá já. Estacazinha branca. Isso aqui é onde nós estamos, nós estamos dentro do terreno dos Montjones. Tá bom? Os Montjones aí está negociando a chaca pra você que quer fazer um investimento aqui na cidade de Sinop, quer fazer a sua casa, ter tranquilidade, paz. E nós viemos aqui, eu acho que nós não enfrentamos uns de terra de chão pra cá, eu acho que não deu uns 5 quilômetros não dali do asfalto pra cá? Deu não. Não deu uns 5 quilômetros do asfalto pra cá, gente. Então, essa aqui é a parte da mata fechada, mas com umas duas horas, uma hora de trator. Ó, ali na mata, não sei se dá de vocês encontrar, tá outro palanquinho branco lá. É a marcação do terreno dos Montjones, aqui na cidade de Sinop. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os preços aqui com os Montjones. Montjones, o senhor está pensando em negociar sua chacra, essa chacrinha, por qual o valor? 8 mil, 8 mil, 750. 8 mil, 750. Montjones, a pessoa que comprar, ela vai ficar pagando alguma parcela? Sim, tem o restante dessa parcela de 750. 750. Então, aí todo mês paga 750. Esse valor já é o que o senhor já pagou nela, né? Isso, exatamente. Tá aí. Esse é o valor que você, então você, adquirindo essa chacra, que já está basicamente a metade já derrubada ali na frente, como você viu, e pagando 750, né, aqui é bem melhor só que com o tempo você rápido termina de pagar ela, né? Com certeza. Há alguns dois anos aí, alguns três anos, você já termina de pagar ela. Então, tá aqui, é um bom lugar para investimento, você fazer um tanque de peixe, né, me convidar para vir passar um final de semana, mas convidar, né, irmão Johnny? É verdade. Nem fala até. Tranquilo, bem ventilado, graças a Deus. Então, eu vou virar a câmera aqui, gente, para me conversar com vocês, aqui de olho no olho. Pois é, gente, nós estamos aqui, né, eu conversando aqui com vocês agora, aqui o irmão Johnny, irmão lá da igreja, irmão abençoado, irmão Johnny e a irmã Karen, são pessoas que estão lá conosco, e ele está negociando a chácara dele aqui por 8.750, né, no qual você vai ficar assumindo as parcelas aí. Quantos anos ainda, irmão Johnny? Total, acho que dá uns 4 anos. Uns 4 anos. É. Uns 4 anos. Você comprando a chácara do irmão Johnny já pode derrubar, já pode mandar fazer a sua casa aqui, cavar os poços artesianos, cavar, também, como é que fala, o tanque de peixe, fazer a sua criação, e é um lugar muito lindo mesmo, muito bonito, você pode estar entrando em contato com o irmão Johnny, vou deixar o contato dele aí, ele vai mandar para você o projeto, né, o projeto que está as chácaras aqui, ele vai mandar para vocês, então vocês vão entrar em contato com ele, vai apenas vocês que estão interessados, né, até mesmo para não tirar muito tempo do irmão Johnny, porque graças a Deus o canal é abençoado, o canal tem muita gente, mas você que está interessado em adquirir uma chácara aqui na cidade de Sinop, essa aí é a oportunidade para você, hoje, então eu estou aqui com o irmão Johnny, filmando, né, vocês pediram chácara, logo mais vou estar também mostrando casas, carro barato para vocês, eu não tenho a legalização, mas ele tem o aval para vender a chácara, né, então nós estamos aqui, hoje, nessa tarde, mostrando para vocês, e vocês já deram uma olhada, assim quando nós sairmos ali, vou filmar mais um pouco para vocês, essa chácara aqui, ela é de 59 de lateral e 32 de frente, 59 de lateral e 32 de frente, então aqui onde nós estamos agora, nós estamos dentro da propriedade do irmão Johnny, dentro da propriedade, aí você pode até pensar, 59 e tudo, mas é grande, imenso, é uma oportunidade tremenda, fica já ali na beira da avenida, não deu uns 5 quilômetros de terra para cá, do asfalto para cá, e você estando aqui em Sinop, você que está em Sinop, quer conhecer, só entrar em contato com o irmão Johnny, que aí nós vem aqui também mostrar para você a chácara, e você vai ficar interessado nessa maravilhosa propriedade, tá bom? Eu encerro aqui com vocês, nós vamos saindo ali agora lá para frente, para me mostrar mais um pouco aqui, essa oportunidade única que você tem de adquirir uma chácara por 8.750, né, você que está interessado, entre em contato com o irmão Johnny, converse com ele, venha conhecer, venha ver, você quer ter um momento de paz, você que mora no no Rio de Janeiro, São Paulo, cidade mais avoraçada, mas você tem contato com natureza, gosta de natureza, esse aqui é o momento, né, para você. Então é isso aí, vamos conhecer mais um pouco aqui da propriedade do irmão Johnny. Aqui, gente, onde nós estamos é ainda a propriedade, a chácara, de 59 de lateral e 32 de frente, né, 59 de lateral e 32 de frente, você compra aí a chácara, ainda vai ficar pagando uns 3, 4 anos de 700 reais, isso não é, como é que fala, uma luta para você. Imagina se você faz a sua chácara e vem de frango caipira, rapaz, aqui está 50 reais um frango, despelado, está 55, vai tirar aí durante uns dois meses aí quando tiver os frangos bons, você tira o preço da chácara todinho. Já, então está aqui, aqui é onde está limpo é a chácara ainda do irmão Johnny, né, ele já trouxe aqui o trator para limpar aqui a parte da frente também, da lateral, lá para dentro e o irmão Johnny está pensando em vender aí a sua propriedade, até porque ele tem outros objetivos aí no qual Deus colocou no coração dele. Então, você entra em contato, adquira aí a chácara do irmão Johnny, uma chácara barata, né, olha só, ali para aquele lado você vai encontrar muitas chácaras também, já pessoas morando nas casas, para cá, para esse outro lado também, então você não está sozinho e se eu tivesse dinheiro e se eu tivesse dinheiro, quem sabe alguém não compra para mim, né, mas se eu tivesse dinheiro era na hora, eu não ia perder essa oportunidade. De Sinop para cá foi 17 quilômetros, ali do residencial Mondrian, né, ali do Mondrian para cá foi 17 quilômetros de onde nós viemos, né, de Sinop. Então, se você quiser vir conhecer a chácara, aí você não tem como vir, tem o dinheiro e tudo, como conversa com o irmão Johnny, nós vem aqui, mostra a chácara para você, você me conhece, eu venho junto, olha aí, venho junto, para conhecer junto com você e fazer o vídeo com você aí, adquirindo a chácara do irmão Johnny, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, eu vou tentar filmar um pouco a nossa ida também, agradeço aí também a... como é, rapaz, a propriedade ali do irmão... a forma como o irmão trabalha, eu sempre esqueço, é um dos nossos patrocinadores aqui do canal, o irmão... marido da irmã Talita, eu esqueço, mas ele trabalha com ferros e muitas outras coisas eu vou estar colocando para vocês aqui, o irmão me perdoe, mas eu esqueci o nome dele agora aqui, mas é isso aí, gente, então agradeço, tá bom? vocês que estão vendo esse vídeo, essa aqui é a chácara aí do irmão Johnny, 59 de lateral e 32 de fundo, de frente, né? 59 de lateral e 32 de frente, ele vai mandar aí para você também, eu vou deixar também, eu tenho a foto, eu deixo para você aqui ver como é a marcação dela, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Não, vamos lá do outro lado, quer que nós vamos lá? Nós vamos lá. Aqui é a parte seguindo a direção da frente ali, né? É. Olha, a chácara deus, e até ali na frente tem gente morando, né? Até lá. É, olha pessoal, aqui vocês estão vendo, já são pessoas morando aqui, né? Olha essa casa aqui, rapaz, a pessoa tendo uma chacrazinha, uma criação de porco, o irmão queria criar porco e vai criar em nome de Jesus, ainda vamos comer um porco assado ainda. Olha pessoal, isso aqui é uma vila de chácara, eu vou parar de filmar aqui, que tem o pessoal ali, e muita gente não gosta, né, de ser filmado, então vou apertar um play aqui rapidinho pra vocês. Passamos aqui, gente, aqui ó, é um condomínio de chacras, né? Praticamente um condomínio de chacras, muito lindo, bem plano, tem algumas aí que já tá, já tem plantações, já tem... já tem cana, banana, e muitas, muitas frutas aqui, chacras aqui, e tá lindo demais, eu gostei desse lugar pra cá. É isso aí, rapaz, eu esqueci o nome do patrocínio do irmão, mandar também um grande abraço pro Gonzaga, né, da padaria Massas e Sabores, Sorveteria também, junto, ali na cidade do Pará, Gonzaga que nos apoia aí, RCA Motocenter também, que Deus abençoe grandemente, proprietário Renilson, né, estamos aqui, olha aí Renilson, se tu quiser investir, tem as chacras aqui pra você comprar, o irmão Johnny, um lugar aqui muito abençoado, muito bonito, as pessoas aí já fazendo as suas casas, quero agradecer também ali, a padaria do irmão Relivan, a padaria do irmão Relivan, que sempre tá aí no apoio com a gente também, que Deus abençoe grandemente, tá bom? E vamos ter muita gente já morando aqui, ó, uma vida tranquila, longe da cidade, da pandemia, devendo aquele momento, não sei o que comprar aí, a chacra do irmão Johnny, convida nós pra comer aí, uma galinha assada, com o meu peixe assado, um porco, estamos aqui, junto com a irmã Karen, também está aqui no carro, a filha dele, como é o nome da sua filha? A Radassa, mandando um abraço pra Radassa aí, que Deus abençoe grandemente, e é isso aí gente, adquira a chacra, que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus, a vida do irmão Johnny, você que querer, tiver vontade aí, de investir aqui na cidade de Sinop, venha conhecer essa chacra do irmão Johnny, venha aí dar uma olhada, entre em contato com você que está interessado, já compra logo, e vem aí, me chama junto pra vir filmar você aí, adquirindo aí a chacra do irmão Johnny, que é com muita dor no coração, mas Deus tem propósito maiores pra ele, tá bom? Então, aqui é um lugar muito abençoado, e nós já estamos chegando aqui no asfalto. Então é isso gente, nós estamos aqui com o irmão Johnny, irmão Johnny, o senhor veio da cidade, qual cidade? Vou fechar aqui também. Primeira pergunta, há quanto tempo o senhor está aqui em Sinop, o senhor é daqui mesmo de Sinop? Não, até um ano, um ano e três meses, aqui em Sinop. O senhor veio de qual cidade? Cidade do Pará. Cidade do Pará, é o Novo Progresso. Irmã Karen também é de lá, irmã Karen? Eu estava morando lá, vim com a minha esposa. É isso aí, quer acompanhar o esposo, agora está aí no estado do Mato Grosso. Irmão Johnny, quando o senhor chegou aqui, qual foi a dificuldade maior que o senhor encontrou aqui na cidade de Sinop, assim, pra tentar se manter, se acostumar? A distância, tudo é longe, é porque é cidade grande, cidade grande é assim mesmo, mas é difícil acostumar por causa da distância. A gente quer dar cidade pequena. E é, acostumaram com tudo pertinho ali, Tudo perto, em casa, nós fiquemos na casa da avó, da minha esposa. Aí nós já viemos direto pra casa. Ah, sim. Aí já vieram direto pra lá. Aí agora, vocês têm casa própria durante esse ano todo, não? Não, ainda não. Ainda estamos na casa, isso. Na luta, trabalhando, pra Deus abençoar. Uma parte da venda da chacra vai ser também pro investimento na casa própria. Sim, com certeza. É isso aí, gente. aqui tá a irmã Kari também. Irmã Kari, manda um alô lá pro pessoal, a irmã Kari não quer aparecer, gente. Mas muito em breve, pessoal, a irmã Kari vai estar criando um canal aí pra vocês também no YouTube. A irmã Kari, o Johnny, eles têm muita, muita vontade também de esplanar, né, o conhecimento que eles têm. então o YouTube é uma plataforma muito boa pra que nós possamos mostrar pras pessoas o que nós temos aprendido, né, mostrar o nosso trabalho também, o irmão Johnny, um ótimo pregador, a irmã Kari também, uma ótima pregadora, canta então que é uma maravilha. Todos os dois, o irmão Johnny também, Fala aí, irmã Kari, com o pessoal. Boa tarde a todos do canal do YouTube do irmão, Deus abençoe a todos, o nome de Jesus. Muito em breve, muito em breve a irmã Kari vai estar aparecendo aí pra vocês, irmãos, o nome de Jesus. A irmã Kari falou que o irmão Johnny tem vontade de fazer a criação de porcos, né, irmão Johnny? É, isso, verdade. O nome de Jesus. Já pensou se nós voltamos aí numa granja de porcos aí? Ô, glória a Deus! É isso aí, pessoal. Aqui vocês estão conhecendo aqui já o retorno pra cidade de Sinop. Nós estamos já na estrada de asfalto, não deu uns 5 quilômetros do asfalto lá pra chácara do irmão Johnny. Então, uma tarde muito boa, uma tarde maravilhosa. Estou aqui com essa família maravilhosa. Que Deus abençoe grandemente no nome de Jesus. E o irmão Johnny tá contando aí, gente, que eles vieram ali de novo progresso, né? Foi a dificuldade que ele encontrou, porque é tudo longe. até mesmo porque o espaço onde nós moramos, o bairro, às vezes, são longe de outras coisas que não tem, né? No nosso bairro, principalmente, tem falta de muitas coisas ali, né? No entanto, tem uns dois comércios e isso só, né? É verdade. E, às vezes, você quer procurar uma frutaria, uma coisa que vende legumes, outras coisas, de investimento, não tem. Tem que ir tudo pra cidade. Então, Sinop, hoje, é uma cidade de investimento. tudo que você pensa em colocar em Sinop, você produz, né? Sinop, hoje, graças a Deus, tá crescendo. Completou aí, dia 14, completou 49 anos de idade, né? E é uma cidade que a cada dia tá crescendo. Aqui você vê, de um lado e do outro, plantações. É onde, se eu não me engano, já tá sendo tempo de plantar soja. Foi o colimento do milho e agora já é a soja que vem aí, com a chegada das chuvas. Daqui com o dia já estão colhendo soja e é um lugar onde tá crescendo. Daqui com o tempo, esses terrenos que vocês estão vendo aqui de plantações, pode ser terrenos de loteamento. É o que tá acontecendo muito hoje em dia, né? Eles vão, vão e até começam a lotear e vender. E assim surge um novo bairro, uma nova localidade da cidade de Sinop e assim, cada vez mais, crescendo. Tá bom? Quero aproveitar esse momento e mandar um abraço ali pra irmã Berila, da cidade de Primavera do Leste, né? E pro irmão Ademi também, que nos acompanha direto no canal. Irmã Berila, que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Tem também a irmã Camille, lá da cidade de Primavera do Leste. Tem vontade de conhecer Sinop também. Qualquer dia desse, vocês vêm aqui e me conhecem pra que nós vamos tomar um sorvete juntamente com a família do Mão Johnny, né? Com um sorvetezinho aí, né? É isso aí, gente. Então, um grande abraço pra vocês. Eu não tô lembrado o nome de todo mundo que segue o canal, mas muito obrigado, grato mesmo de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.